Então foram para um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E ainda um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele àquela hora. Então, a citação emocional de Jesus é de profunda tristeza. É de uma tristeza extrema. O texto bíblico usa palavras para falar dessa tristeza extrema. Uma tristeza muito grande. Lucas acrescenta que a tristeza de Jesus era tão grande que ele transpirava gotas de sangue. Acrescentando, então, um sintoma psicossomático aqui. Ou seja, há uma somatização, uma transferência dessa dor até para o corpo. Alguns vão explicar que a pressão de Jesus aumentou. Que vasos começaram a se estourar embaixo da pele dele. E aí, por causa disso, então, ele suou gotas de sangue. E aí nós temos quatro coisas que Jesus tinha na vida dele. Que serviram de alicerce, serviram de base. Normalmente, você vai ver o adolescente que está em tristeza prolongada, em sofrimento emocional. Outros sofrimentos também emocionais prolongados. Eles provavelmente, quase com certeza, não têm esses quatro elementos prévios aqui. Esses quatro elementos que servem de base para Jesus. Primeiro, o ambiente. Quando Jesus foi enfrentar essa tristeza, ele escolheu ir para o Getsemane. E Getsemane, hoje, para a gente, é sinônimo de lugar de sofrimento, porque Jesus sofreu lá. Mas, para Jesus, não é um lugar de sofrimento. O texto bíblico diz como ele costumava orar. Era um lugar comum de oração. Imagina um lugar fresco, um lugar gostoso, confortável. A Palestina não é um lugar muito semiárido. É muito semelhante aqui, daqui de Campina Grande, para frente, para o interior. Estamos falando do semiárido. Não é um lugar muito confortável. Mas, ali, no meio das oliveiras, não tem árvore muito grande no semiárido palestino. Você praticamente não tem árvore. Mas, naquele jardim de oliveiras, as oliveiras forneciam uma sombra que deixava aquele lugar gostoso. Ali também era prensado o azeite. Portanto, era um lugar, ali, de alguma forma, agradável, em termos de perfume, em termos de um lugar onde as pessoas puderam ali sentar e conversar. Jesus vai para um ambiente agradável. E ter um ambiente ao qual você pode ir para se recuperar, ao qual você pode ir para se restaurar, é extremamente importante. E muitos adolescentes não têm esse ambiente. Ele vai para a escola, está sofrendo bullying na escola. Ele vai para casa, tem um pai violento, tem uma mãe omissa. E, pior de tudo, ele chega na igreja e ainda sofre descaso, desprezo, exclusão. Como é que ele vai se recuperar? A igreja precisa ser um porto seguro. A igreja precisa ser um jardim. A igreja precisa ser um lugar ensombrado. Precisa ser um lugar de clima ameno. Precisa ser um lugar onde a pessoa passe tempo. Primeiro pastorado que assumi, eu já trabalhei rapidamente no sentido de criar uma igreja 24 por 7. Era uma igreja onde a pessoa, em qualquer hora, em qualquer momento, ela possa se refugiar ali. E nós criamos uma área de lazer na igreja para que as pessoas pudessem ir para a igreja e ficar lá. E pudessem ir para a igreja e estar lá. E quantos adolescentes de famílias problemáticas, de famílias complicadas, eles encontraram na nossa igreja um lugar de descanso. Um lugar onde eles podiam se recuperar, se restaurar. Então, Jesus não é por acaso. Ele, sabendo que vai enfrentar, ele já vinha profetizando nos meses anteriores. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser perseguido, vou ser preso, eu vou sofrer em Jerusalém. Ele escolhe ir para o Jardim do Getsemane para ter um tempo de restauração que desse a ele a força necessária para enfrentar todos os problemas que ele teria que enfrentar. Então, como líder, o primeiro elemento que você precisa verificar é se o seu adolescente tem. E se ele não tiver, você precisa ajudá-lo a suprir. É um ambiente onde ele possa se restaurar, um ambiente onde ele possa superar as dificuldades. Rather, em uma vida onde ele possa ser superκε�اس. Hoje se nós vamos verificar o seu marco.